Olá galera, sou Chico Barreto. Vou contar pra vocês 5 curiosidades sobre mim. Primeira curiosidade é que eu já tive um segundo esporte na minha carreira. E esse esporte é o skate. Então eu, no começo da minha carreira de ginástica, eu andei de skate, participei de campeonatos, lá no comecinho. Teve uma fase que eu parei a ginástica, continuei andando de skate, depois eu retornei à ginástica. Mas aí a ginástica começou a ficar mais séria na minha vida, na minha carreira. E aí eu abandonei um pouquinho o skate e continuei na ginástica artística. Mas hoje ainda continuo brincando, mas bem recreativo, bem light, mais pra estimular o meu filho do que pra diversão própria. Segunda curiosidade sobre mim é que eu já tive um hobby, um hobby que até hoje eu gosto muito. Eu já quis ser DJ de música eletrônica. E isso vem de família, os meus irmãos gostavam muito. E eu não tive a oportunidade de fazer um curso, não tive dia pra deixar de treinar e fazer o curso, dinheiro pra pagar o curso. Mas eu gostava muito, né? Nas festas que eu ia com os meus irmãos, eu ficava lá brincando. E em uma viagem, eu comprei uma viagem internacional, eu comprei um aparelhinho aí adaptado. E tenho em casa e às vezes brinco lá um pouquinho pra me divertir, pra me distrair. Terceira curiosidade sobre mim é que eu venho de uma família grande, né? São cinco irmãos e pra quem não sabe, eu sou caçula de cinco filhos. A minha mãe aí teve o seu quinto filho, eu, com 26 anos. Então, quem não sabe, é uma família grande. Pra quem tem família grande, sabe como que é os perrengues de viver uma família grande assim. E a quarta curiosidade, pra quem não sabe, eu saí de casa muito cedo e fui morar sozinho com 13 anos de idade. Eu sou de Ribeirão Preto e deixei a minha família toda no interior de São Paulo. E me mudei pra São Caetano aos 13 anos de idade, já aí aprendendo a me virar, já aprendendo a fazer algumas coisas de casa. Já aí tendo uma responsabilidade um pouquinho mais cedo. E uma responsabilidade muito grande de seguir carreira, de estudar. Então, quarta curiosidade pra vocês. E quinta curiosidade sobre mim é uma história bacana, uma história legal. Que foi a primeira vez que eu vi a praia, a primeira vez que eu fui nadar no mar. Foi aos 13 anos de idade. Fui com o Arthur Zanetti, com o Lucas Mendonça. O pai do Lucas Mendonça me convidou pra gente ir fazer um passeio em Guaicá. E, cara, foi muito engraçado. Eu dormi, né? A gente chegou no lugar à noite. Eu já tava ansioso que eu queria ir pra ver o mar, pra ver a areia. E os caras, não, calma que você vai amanhã. Beleza, então a gente foi dormir. Eu acordei seis horas da manhã. Louco, louco, ansioso. Acordei o Lucas e o Arthur. E aí, vamos, vamos, vamos. Os caras acordaram assim e falaram, você tá louco? Tá louco às seis horas da manhã? Não, eu falei, ah, então tá bom. Então eu tô indo e espero vocês lá. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, o meu primeiro contato com o mar. Assim, uma coisa, foi uma coisa muito mágica, né? Eu sempre sonhei. Eu tinha 13 anos de idade e nunca tinha vivido aquilo. E foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Eu saí de lá inteiro, vermelho, arregaçado. Assim, a gente voltou no carro, todo espremido, que um podia encostar no outro. Queimado, queimado. Eu acho que vai ter uma foto que vocês vão conseguir aí ter uma noção de tudo que aconteceu. Obrigado, gente. Um abraço a todos. E... Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.